Chega Marco Vagas Games Nós pedimos para acabar de copiar nós Aí você não parou Algum inscrito que está vendo esse vídeo Vai agora hackear esse canal Se você já fez isso, me ajuda Marco Vagas Games Se você parar de me copiar, vai levar um susto danado Agora, tá bom? Nós aceitamos os copiadores Eu sei que você copia nós Eu sei que você está pedindo para acabar com o meu canal Mas na verdade pedimos para acabar o seu Tá bom? Adeus Marco Vagas Games Já morreu Marco Vagas Games Você não vai me ajudar no meu canal Obrigado.